Oi, vocês da minha casa! A gente atolou, a gente quase se perdeu. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui camuflada, não falo não, disfarçada. Disfarçada, disfarçada detetive, fugitivo ou com frio, né? A gente veio aqui pra São Francisco Xavier, em São Paulo. Essa é a Lari, essa é a Lu. Tem as outras meninas ali no outro carro. A gente veio fazer uma trilha, a gente veio sexta-noite, sexta-de-tarde. A gente fez a trilha hoje, sábado. E eu vou mostrar tudo pra vocês. A gente acordou e tá indo tomar café da manhã. Se vocês quiserem ver tudo, vem comigo. O que você falou? Tá seis gramas. Eu acho que tá menos, a Bia. Olha como é que eu tô. Eu tô com um casaco e eu tô indo, eu botei um aqui assim, pra ficar no carro. Eu tô com dois casacos e mamangão comigo. Nossa, sério. Tá terrível. Gente, estão seis graus, mas sensação de três graus. Meu Deus. Não sente nenhum grau. Então tá frio. Não. Sério, mas esse solzinho aqui... Tá um solzinho até. Então ele tem que... Tem que penetrar na gente, no caso, né? Porque... Ai, que lindo, olha. Viemos tomar a faça da manhã. Não quero um café. Ai, tem chás, olha. De cravo, gengibre, canela, frutas vermelhas. Suco detox, ó. Ovos da mantequeira. Não. Ai, gente, tá mantequeira. Tá bom comer ovos da mantequeira. Olha, o ovo é com sal rosa. Você viu? Eu quero o ovo. Mas você faz três ovos mexidos? Só ovo mexido mesmo. Três ovos. Você não quer? Tá cheio de pão, não? Não, só se fosse uma tapioca. A tapioca tem nada pra rechear. Faz, por favor. Trazendo as mesas pro sol. Será que a gente tá com frio? Como é que você fez? A nossa água não esquenta da torneira. Gente, congelou meus dentes inteiros. De sério, eu não consegui lavar o rosto. Eu também. Eu não consegui lavar o rosto. Eu falei pra ela, vai no nosso. Quando eu for assim, vai no nosso, tá quentinho. Tá muito bom. Tapioca. Nossa. O pessoal pediu também. Tá comendo a gente? Não, não, já. Já comendo? Beleza. Ali? Ali? Ali na parte? Ali na frente. Seus cavalos também? Vai começar isso, mequinha? Não, tô esperando o meu tapião. Você fizeram tudo? Tapião. Tapião. Hã? Que bem um tapião com ovo bom. E aranha, aranha. Pode ter. Pode ter esse risco de ter aranha. Eu quero ver onça. Eu quero, mas não quero. Já passar por uma toca de onça, gente. É uma trilha muito louca. A gente vai ver macaco, vai ver onça e vai ver cobra. Quer dizer, não sei se a gente vai ver, né? Mas tem. Grande chance, Zé. Porque é uma reserva. Oh, oh. Medo. Medo. Ó, nosso principal atrativo é o Muriqui, que é o maior primata das Américas. Ele chega a 1,30 m a um macho alto. 1,30 m. Ele é bem grande. Ele vem perto? Ele vem. Ele chega a uns 4, 5 metros, assim, o mais próximo que eu já peguei. Mas é sorte, questão de sorte. E que é verdade que tem onça? Tem onça parda, que é a sussuarana, jaguatirica, gato murisco, lobo guará, o mato. Jararaca. Tem muita animal. Meio sogra. Aranha. Mas é difícil, gente. Mentira. O animal, o mais que a gente vai encontrar é ser humano. Mas olha só, a onça, ela, tipo, aparece? Não, é difícil. Você vê uma onça, você tem que agradecer, de tanta sorte. Agradecer? É, sério? Ah, que legal. Obrigada, onça. Vamos começar a trilha. 4 horas de trilha. Alguém já tá arrependido aí? Eu. Alguém aí não tá arrependido? Eu. Quem vai guiar, gente? Ai, Jesus, gente, é lindo. Já valeu. Vim até aqui, já valeu. Vamos descer, então? Vamos. Adorei essa trilha, gente. Já começa com uma subidinha. E o glúteo já tá... A bunda tá aqui chorando. O meu tombo tá aqui, ó. O que que você parou aqui? É, vem me fazer uns paragólios. Ah, mas por que você tá bom? É, me cavalei. Olha, até a alma, né? Nem começou. Tá, tá, tá. Pronta aí. Por aí, por enquanto. Tá bem, por enquanto. Mas também é 5 minutos, né, Thor? Agora, 5 minutos depois de trilha. Seguimos vivos. Foi uns 7 minutos. Foi uns 7? Foi uns 7. Foi uns 8 anos. Elas são uma das únicas plantas que sobreviveram até hoje. Até era o dinossauro da Samambaia. E a Samambaia Açú, que é essa grande, né? Açú, pra quem não ouviu, é grande em Tupi-Guarani. Elas crescem 8, 9, 10 metros de altura. Que linda. Não. Não, é difícil, gente. É uma oça aparecer. Mas tem que ficar paradinha, hein? É, a oça, na maioria das vezes, ela já ouviu a gente aqui em outro metro de instância e já foi embora. Ela não quer ver a gente? Não, não. O animal tem mais medo da gente do que a gente dele. Duvido, nesse grau, não. Eu tenho muito mais medo dela. Eu não tenho medo, não. Aqui tem coragem. Tá bom, vai lá. Eu que subo aqui, minha vida inteira, eu só vi uma jaguatirica, um gato murisco e uma onça parda entrando no mato, assim, mas muito rápido, assim. Eu sou a sortuda de ver animais. Você deu um beijo bem certo. Como é que você tá? Fatigada. Dezessete minutos, tô morta. Mas tamo aí, eu não desisto nunca. Tamo aí. Ó, esse aqui é da antiga estrada. Aqui passava uma estrada. Trinta e cinco anos atrás, passava uma estrada aqui. Todo esse caminho que a gente percorreu, a estrada subia de carro até o fume da serra, quase dois mil metros. E por que que não tem mais? Porque o proprietário fechou, aqui é uma área privada. Apesar de ser uma APA, área de proteção ambiental, não é tombada, né? Então aqui... Tem uma pessoa que é dona dessa floresta toda? Ela é dona de sua montanha inteira, praticamente. Que rico! Ainda bem que ele é consciente, né? Senão ele já ia ter feito um monte de coisa aqui. Olha, eu acho que nem pode, na verdade. Não tem autorização. Nem pra você construir uma casinha, você tem que pedir autorização, não é? É, acima de mil e trezentos metros, dentro da APA, aqui em São Francisco, não pode construir, não pode ter nenhuma movimentação de terra. Esse é a dona de uma parte da Mata Atlântica, da Serra da Mantiqueira. Dane-se. Atualização de trinta minutos, vamos dar um golinho numa água. Não é descanso. A gente tirou o casaco. Hidratação. Hidratação. Na verdade, olha só, o meu casaco que eu vim, ele é térmico, tá vendo? Não tem esse negocinho de metalzinho. Eu vim com ele, com essa blusa de mão comprida que é fina, e um top só. Eu não botei tanto agasalho, porque eu sabia que ia sentir calor, né? Quando a gente começasse a andar. Eu tô até de cabelo solto, eu não tô com tanto calor assim também, não. Eu tô bem, mãe. Rabinho e viseira. É. E aí a gente trouxe só, eu e Larissa, uma mochila com dinheiro. A gente não botou nem a carteira inteira pra não pesar. Uma garrafinha de água. Até porque se beber muita água, né? Barrinha, você põe com a carteira. Vai dar pra não fazer xixi. Como é que faz xixi na trilha? Não faz xixi, mãe. O ai não faz, não. Vai. Não pode, não. Xixi pode? Só não pode deixar papel. Não, amiga. Xixi balanga e pronto. Eu acho que não pode deixar rastro. E aí, tá levinha a mochila. Tá de boaça. E aí você começa a gente... A gente não tem tênis de trilha, né? Só vem tênis de academia mesmo. Então a gente não vai ver os macacos. Meu Deus. Aqui é a parte dos muriquis. Ó, gente. Agora silêncio todo mundo. Porque aqui é a passagem dos macacos. Começou a falar demais, eles... E ela. Chama mata-pau. Mata-pau. Gente, vocês estão vendo aqui essa árvore? São duas árvores, né? São dois troncos. Esse da direita, ele tá abraçando. Você vê que as raízes dele abraçam a outra árvore. Ele é da família da figueira. Chama figueira mata-pau, tá? Ela é classificada como parasita porque ela se desenvolve na outra árvore. E ela necessita de uma outra árvore pra crescer. Essas raízes dela vão sufocando e absorvendo nutrientes da outra árvore. E aí, consequentemente, a outra árvore vai morrendo, né? Só que esse processo leva anos. 20, 30, depende do porte da árvore. E aí o mata-pau, ele vai enfiando as raízes por baixo e tomando conta. E ele cresce acima da copa da árvore também. Daí ele forma uma sombra, né? E aí ele vai sufocando, vai fazendo sombra. E a outra árvore, ela vai morrendo. O mata-pau, muitas vezes, ele tomba quando a árvore morre. Mas isso depende do tamanho que ele se desenvolveu. Às vezes, se o mata-pau se desenvolve, mata a outra árvore, a outra árvore morre e ele continua no local. Que legal o caldo da árvore. Olha, querido. O que é isso? Tá muito profita. Depois de ter caído... Só o cajado de Moisés pra me segurar. Ah, muito bom. Ela conseguiu o cajado? Conseguiu. Ela, cara de pau, pediu. A única suja que quase rolou o barranco. Ô, gente, amanhã a bunda e a ponturrilha vão estar gritando. Porque a bunda na nuca é a meta. Bunda na nuca, ou seja, façam trilha sempre. A gente vai subir naquela pedra lá. Escalada. É muito linda. A melhor vista que vocês vão ver disso não for. Você me filma? Olha a subida, cara. Então vai, tô filmando. Essa não é a subida. Calma, vocês vão chegar na subida. A gente espera aqui, Carol? Isso, esperem aí. Aí é onde tá as meninas. Tá. Tá, tudo bem. Vocês fizeram um drama. Eu tava crente, que caraca. Eu tô... Olha a subida. Olha a subida. Olha a subida. Olha a subida. Carol, Carol, tu gostou mesmo. Mas tu não é sem raízes, cara. A gente achou que a gente vai lá na pedra da Gávea, na carrasqueira. Nossa, cuidado, Neym. Calma. Sem corda. Sem corda. Vamos, gente. Vai aí. Não, calma. Vamos, bora. Fica presto. Tchau, gente. Vamos subir. Gente, só pode pisar aqui nessa pedra, porque aquela parte dali é solta, a gente pode cair. Enquanto a outra parte do grupo sobe pra tirar foto lá, a gente vai ficar aqui, ó, nessa toca dessa pedra. Coisa mais linda. Não é você não, linda. Quer dizer, você também. Ai, que coisa mais linda. Coisa mais linda essa pedra. Ai, ele tem água ali embaixo. Ui, não. Vai aí. Não olha pra câmera, olha só pro chão. Eu só tô olhando pro chão. Sabe que a pedra é preciosa? Cara, não sei, mas você sabe aquelas pedras que vende nas lojinhas? Tipo, você colocar em carro, de energia. Tipo, né? A gente vai vim na trilha, na casa, se arrumar. Ou, se eles toparem que casinha, eu já vou levar eles na pedra do porquinho. O céu tá lindo agora. Depois, né, pode fechar mais tarde. Então, a gente vai aproveitar. Tá, tá? Tá viva aí, friend? Atrás já são de quase uma hora de trilha. Não. Só subida. O mundo em ponturrilha chorando. Suvá, quem tá ok? Suvá, quem tá top. Cara, a gente acabou de subir. Muito inclinado. E é meio terra. Então, tá escorregando muito. Olha isso. Torcei pra eu não cair aqui. Nessa subida. Tudo pelo vlogão. Né, tá? Não cai. Cara, a gente voltou pelo mesmo caminho. A atualização... Mentira. A atualização de uma hora e meia. A gente ficou meia hora lá tirando foto. A gente recolocou o casaco porque a gente ficou com frio. E é isso. A gente tirou uma fotinha na cachoeirinha ali. E a gente descobriu que agora a gente tem que voltar depois pelo mesmo caminho. Olha só. Que legal. Oi. Ela é muito boa. Ah, então. Olha isso. Tem um corte muito bom. Ai, olha. Ai, tu tá... Vai, dentro. Vai, vai. Tem que tomar cuidado. Eu já caí, né? Ai, na boa. Quem te vê com isso e fala assim, nossa, essa daí é trilheira, vai. Nossa, essa é trilheira, ó. Essa é esperi. Ô, amiga, tu não tinha falado que ia cair na água? Você não falou que ia cair na água da cachoeira? Nossa, cara. Não vai rolar. Não, meu. Eu não tô sentindo os dedos. Tá gelada. Vimos a queda, as quedas de água, que era o lugar final da nossa trilha. E agora a gente vai voltar o mesmo caminho inteiro. Depois a gente vai visitar um outro lugar. Vambora, gente. Agora eu tô em primeiro. É comigo, a trilha. Por aqui vocês podem ver uma samambaia do tipo grande. Do tipo grande. Uma samambaia do tipo grande. Como é que foi? Tinha? Acabando a trilha. Quanto tempo, gente, que durou? Duas horas e meia. Ah, foi de boassa. Quatro horas aonde, gente? Que ia demorar? Foi rápido. E a gente não ficou, sei lá, pelo menos, vamos juntar aí. Quarenta minutos parado. Top. Tamo viva, tamo bem. Tamo show. Enquantávamos outra. Eu faria outra. Eu faria outra, vambora. Tem outra não? Passaria o dia inteiro. Aumenta duas horas aí. Só de ida. Aí também assim, não sei. Não, é porque eu acho que tá tarde. Tipo, se fosse fazer outra, a gente tinha que ter começado bem mais cedo. É. Choquita. A gente botou a coisa em cima do cocô? A gente botou a mochila em cima do cocô. Hein? Olha só, já dizia que ele está do periguete no santo frio. Vamos. Comi uma barrinha. Barrinha, não quer? O que? Amém. Amém com caramelo. É proteína? Proteína. Deixa eu experimentar. Deixa pro caramelo salgado aí, vai. A Carol, a Vivi é a menina da rapadura, do cuscuz. É boa, né? Provar? É. Então, eu tenho. Cachorro. Nossa, é bem boa. É tipo caramelo salgado, né? Muito boa. É muito top. Você trouxeram? Você trouxe? Tem um copo, né? Tem. Taísa, Léo. Bem boa. Tris, Léo, posso tomar banho? Eu tô com água, toma banho de leite. Eu tô com água, toma banho de leite. Vai se trata a garota, sai da minha porta. Rasgou minhas ouro, queimou doze boas. Eu me senti tão perto a você, agora. Não! Olha esse restaurante, gente! Mirante São Francisco! Gente! Não! Nossa! Isso é muito bizarro! Isso é muito lindo! Eu acho que vai ter tirado aqui assim, né? Eu amo cabalos! Pedra de São Francisco! Olha o que eu falei da... Gente! É 360, bizarro! Subimos numa pedra... Não é a maior, a maior é aquela ali! Caraca! Tomou na minha cabeça com aquela pedra! Gente! Como eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu também tenho! Eu tenho medo! 360 de paisagem! Dá tchauzinho! Não! Vamos comer! Quatro horas da tarde já? Quase! Deve ser isso aí! Eu acho que já são tarde! Consome! Também! Saladinha de entrada! Entendi! São quatro e quarenta e quatro! E nós vamos comer só agora! Uma salada! Porque ainda não chegou o nosso prato! Vai tampar o buraco de dente, amiga! Já perdemos! Hoje eu tô com muita fome! Vai ser a melhor salada da minha vida! Tem um acampamento que eu fui quando eu era pequena! Mas os vinhos não esquece! O que eu era horrível! O cara falava assim... O melhor tempero é a fome! Ou seja, eu esperava ficar com uma fome desgramada! Qualquer coisa vai ser maravilhoso! Na vista! Hummm! Pedi um peixinho que vem com... Por cima um peixe de manjericão e dentro com mussarela de búfla! Com leguminhos refugados! Arroz, feijão e farofa! Hummm! Hummm! Comidinha boa! Olha essa! Nossa, amiga! Sabe o que que é isso? Gente... Com coco! Por quê? Coco nunca erra! Leite de coco! E aqui você podia escolher se você adoçava com melado ou com... Melaço! Melaço? É igual! Tá no mesmo! Melaço ou com leite condensado! A gente é mais fit, a gente escolheu! A gente é mais fit, no caso eu não posso leite condensado! Eu fui obrigada a escolher o melaço! Eu tô de coco! Lô de coco! Lô de coco! Nunca erra! É tapioca, hidratada com leite de coco! Nossa, está com bem pouco melado Porque está muito tio doce Nossa, enchei tudo É uma calda de frutas germinas Muito bom, né? Meu Deus, esse frio Cara, esse frio está bizarro Olha só que ele pede Vai, 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 vai Corrindo já para esquentar Corrindo já para esquentar Estou muito frio, abriu amiga Estamos na reserva E aí amiga Como é que resolve essa situação que a gente está longe do primeiro posto A gente está no meio de uma serra A gente está no meio de uma serra Cara, deixa o carro ir sem a serra Tipo, vai indo A gente simplesmente está num alto Num negócio bizarro Uma serra gigantesca É muito gigante Além da gente descer a serra interna A gente tem que pegar uma estradinha Para ir até a cidade Que o posto é só lá na cidade Ferrou O que caiu? O que caiu? Negócio fedido Negócio fedido, amiga Bom, gente Não temos luz Mas é para dizer que a gente deixou a galera em casa Que era no caminho E vamos procurar um posto De gasolina Até agora seguimos com 50 km Porque só usou a bateria do carro Graças a Deus tem bateria Graças a Deus Aí usou a bateria A gente veio andando A 20 por hora Para usar só a bateria Porque se você acelera O carro Gasta gasolina Gasta gasolina A gente veio andando Mas você vem devagar Ele vai recarregando Caraca, sério Aí Está muito inteligente E você não comprou a carteira Graças a Deus Porque você sabe disso Sou muito motorista Pilota de fuga E está tudo escuro Olha Caraca, tem alguém atrás de você Aventura Tem alguém atrás de você? Hum, avisa que não pode acelerar não Chegamos Chegamos Deu tudo certo No final Tudo dá certo Porque o pouco nunca erra Mas é certo também Mas também está certa Que bom Eu acho que são os mesmos de ontem Que é o mesmo horário Que a gente chegou aqui Ah, deve ser o trio E o Parada Dura Os três mosqueteiros Oh, são eles mesmos É mesmo Os três mosqueteiros Oi Opa Opa Tudo bom? Aqui é cidadezinha Nem mostrei para vocês Mais cedo Que ia ficar mais bonitinho Aí tem um monte de restaurantezinho Bar Gente, a Tata foi abrir o portão Vou buzinar Porque ela assusta muito Chegamos em casa Com o ovinho Para se der fome mais tarde Mochila cheia de coisa Parece que a gente roubou O supermercado Mas a gente só não pegou sacola Delícia Eu peguei as notinhas Ah, isso Que boa, gente Olha, olha Você tá vendo sua mamãe dançar? Go, unicorn Go, brusco Gente, é isso As mais novinhas Vieram dormir E as velhas Estão tudo gritando Deixa um like aqui no vídeo Se inscreve aqui no canal E comenta Se você quiser Outros vídeos De viagens De vlogs E o que vocês querem ver Nesses vídeos, tá bom? Não deixa de ativar As notificações, tá? E deixar um like É muito importante pra mim Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Será que eu tô me filmando? Tchau 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 Tchau.